Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso vangloriado, amado e idolatrado, melhor versus pior, hoje, Nhammi, versão Banoffee. E, gente, eu vou falar pra vocês que nos últimos meses, sem dúvida nenhuma, Banoffee tem sido o meu doce preferido. Ou seja, hoje eu vou ser criteriosa na Banoffee, porque, de verdade, no último ano, eu já provei, com certeza, mais de 20 Banoffes, lá no Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Nordeste, onde eu vou, eu como Banoffee. Então, hoje... Melhor Banoffee do aplicativo e pior Banoffee do aplicativo? Me aguardem! Então, bora lá, que eu tô realmente ansiosa pra esse melhor versus pior. Então, meus amores, é o seguinte, já digitei Banoffee aqui no aplicativo. Eu amo que Banoffee se tornou tão conhecido que os lugares chamam Banoffee. Mas, enfim, vamos ver o que temos aqui nos itens. Ai, meu Deus do céu, eu começo a salivar, só de ver. Gente, eu amo demais. Tudo que é de Banoffee, inclusive docinho de Banoffee, torta de Banoffee, tudo. Nossa, tô salivando. Banoffee no pote. Copo da felicidade de Banoffee. Meu Deus do céu. Olha isso. Ai, papai. Nossa, tem muita opção, né? Banoffee não falta. Então, vamos aqui ordenar por avaliação. Então, é o seguinte, meus amores. Eu acabei de descobrir qual a melhor Banoffee do aplicativo. Que, neste caso, está em um estabelecimento com avaliação 5.0. Que é a maior avaliação do aplicativo. E eu vou falar pra vocês que, assim, óbvio, quem vê cara não vê coração. Já falo isso sempre, quem vê cara não vê gosto. Mas, gente, a foto da Banoffee nesse lugar, no aplicativo. Nossa senhora. Nossa senhora, eu tô ansiosa por este momento. Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação tem a avaliação 2.8. E o pior, não tem foto. Então, não me deu nem vontade, assim, sabe? Aquela coisa, tipo, nossa, que delícia. Não tem foto. Só tá escrito lá, fatia de torta Banoffee. E eu comprei. E pra iniciarmos as comparações com chave de ouro, literalmente, temos os valores. E, neste caso, são bem diferentes um do outro. Por quê? A Banoffee da melhor avaliação custou R$19,40. Já a Banoffee da pior avaliação custou R$9,70. É uma diferença grande pra uma fatia de torta. Mas, enfim, eu confesso que eu estou ansiosa pela chegada dos motoboys, que já estão a caminho. E, enquanto a gente aguarda juntinhos, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos, melhor versus pior, que vocês querem ver aqui no canal. Eu já estou praticamente sem ideias de alimento, juro. Gente, eu já fiz de tudo um pouco neste canal. Mas, como eu já comentei com vocês, é muito provável que eu comece novamente. Como já faz mais de dois anos, quase três anos que eu já faço isso, com certeza as avaliações dos locais já mudaram. E eu pedi no último vídeo, vocês falaram que sim. Que eu posso até repetir, mas que eu não posso parar de fazer esse quadro. Eu fico tão emocionada com isso, porque eu amo tanto ele. Eu sou tão grata a ele, porque muita gente só me conhece por causa dele. Então, é isso. Poderemos ter um repeat dos alimentos, mas não desistiremos do melhor versus pior. Vocês concordam? Quem concorda, comenta. Se achar que não, comenta também. E não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. Gente do céu. E vem aí, viu? Chegaram as duas banoffes. Essa, a banoff de melhor avaliação. Gente, olha isso. Pelo amor de Deus. Que delícia. Juro. Moraria dentro de uma banoff. Eu viveria de banoff. Olha isso aqui. Coisa mais linda. E aqui temos a banoff de pior avaliação, que veio um tanto quanto destruída, porém maravilhosa de todas as formas. Porque olha o tanto de doce de leite que veio nesse negócio. Que delícia, juro. Que maravilhoso. Ai, meu Deus. Percebe-se que elas têm uma diferença de tamanho também. A de pior avaliação é um pouquinho maior. Olha, elas são muito parecidas, na realidade. Porém, essa aqui parece ter mais doce de leite. Eu não sei se é porque ela veio toda caída, mas ela parece ter muito, muito, muito doce de leite mesmo. É não, eu acho que é porque ela veio caída mesmo. Ela veio tortinha. Mas ai, sério. Eu tô realizada com esse vídeo. Então, bora provar, né, meu povo? Bora provar. Enfim, meus amores, já estamos aqui por esse momento tão esperado que, meu Deus do céu, eu não tô aguentando de ansiedade. Juro. Eu tô em frente ao paraíso e eu posso provar. Que delícia. Que delícia. Não vou enrolar. Não vai ser um vídeo enrolado porque eu tô com vontade logo de provar. Eu tô até falando na velocidade 1.5 do WhatsApp. Quando eu fico mais ansiosa, eu começo a falar assim. Eu posso falar na velocidade número 2 também, se vocês quiserem. Mas não, vamos voltar para a velocidade número 1 e provar estas delícias. Gente, eu tô salivando e não é mentira. Sério. Que realização ser dona desse canal nesses momentos, viu? Nesses momentos não, sempre. Porque eu amo o que eu faço. Mas quando é assim, eu amo ainda mais. Gente, acho que essa banana não tava boa. Agora eu já engoli. Mas ela tava com um gosto meio estranho. Não sei explicar. Ah, não. Não vem com decepção na banoffee pra cima de mim, não. Que eu provei já muita banoffee nessa vida pra não gostar de banoffee hoje. Às vezes eu me decepciono tanto com umas comidas que eu paro de comer elas, tá? Às vezes que não sabem o pós dos vídeos aqui. Vamos comer sem banana pra tentar? Vamos ver. É, já melhorou. Banoffee. Só com off não tem graça. Tem que ter a banana. É a banana. Hum. Banana tá bem passadinha. Bem passadinha. Mas assim, a parte aqui de baixo, ela é bem crocante. Eu achei bem bom. Tô triste. Não tô feliz. Eu achei que eu ia ficar com dois pedaços de banoffee maravilhosos pra mim. Mas pelo jeito não. Porque a gente já sabe que esse aqui não é maravilhoso assim, sabe? Tão bom assim. Talvez daqui a 30 minutos a banana já nem exista mais do jeito que ela tá. Tô triste. Mas pra toda tristeza, tem um doce lindo e maravilhoso pra te deixar feliz, não é mesmo? E eu espero de coração que essa banoffee dá melhor avaliação. Que realmente ela está muito bem avaliada. E as avaliações são maravilhosas. E a imagem dela é perfeita. Ela realmente veio condizendo com a imagem. Porque ela veio, olha... Se puxaram. Vou até respirar. Vou dar uma energia positiva pra essa banoffee. Pra que ela me impressione e não me decepcione. Olha, fisicamente falando, ela é um tetel. Coisinha bonitinha de mamãe, viu? Nossa senhora. Se um dia fui triste, se um dia me decepcionei, eu nem lembro. Meu Deus do céu. Olha essa massinha crocante. Começa por ela. Ela é crocante. Ela é uma delícia. E esse doce de leite é muito cremoso. Tudo é perfeito. Sabe o que eu notei? Que ela tem pedaços muito menores de banana. A outra tem uns bananão desse tamanho. Aí tipo assim, talvez se essa tivesse com a banana um pouco passada, não daria pra perceber tanto. Só que aquela lá é praticamente banana pura. Com um pouquinho de canela em cima e chantilly. E bastante doce de leite, eu não posso negar. Gente. Juro. Juro. Meu Deus. Nossa senhora. Obrigada, tá? Porque eu achei que eu ia me decepcionar com as duas e eu ia ficar muito triste. Hum. Hum. Eu escuto a música da minha vida passando na minha cabeça. Com essa delícia entrando na minha boca. Ai, como sou feliz. Juro. Sem dúvida até entre as melhores banoffes que eu já comei. E como eu falei pra vocês, eu sou expert em banoff. Mas a consistência dela. Com essa massinha crocante embaixo. Com esse doce de leite. Com tudo. Tipo, tudo se encaixa perfeitamente em uma banoff. E essa é ela. Hum. Sério. Tá de parabéns. Olha isso aqui. Que coisinha linda. Olha isso. Sério. Meu Deus. Vou parar de falar porque eu tô repetitiva. Odeio ficar repetitiva, mas é que tá bom demais. E enfim, vamos às avaliações. Pra entender por que será que essa é a melhor banoff do aplicativo. Não entendi. Juro, entendi demais. E por que essa é a pior do aplicativo. Melhor avaliação. Lana, cinco estrelas. A melhor banoff de São Paulo. Sempre com banana fresquinha. E o melhor doce de leite de todos. Eu concordo em gênero, número e grau. Que a banana tá fresquinha. E esse doce de leite tem uma consistência. Que eu não sei explicar. Ele entra na boca meio durinho. E ele derrete. Ah, não sei. Achei muito bom. Maicon, cinco estrelas. Banoff impecável. Consistência perfeita e doce ideal. Realmente ele é doce na medida. Quase batendo aquela parte que eu amo. Que é quando as pessoas não gostam. Que é muito doce. Tá quase ali. Mas tá no doce ideal ainda. Luisa, cinco estrelas. Apaixonada pela banoff. Muitas pessoas já haviam me indicado. E superou todas as minhas expectativas. Realmente superou as minhas também. Porque eu já tinha lido algumas avaliações. Visto a foto que eu falei pra vocês. E assim... É tudo. Ui, eu vou comer ela inteira quando terminar esse vídeo. E eu tô feliz. Lá, 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 lá. Pior. Marcela, uma estrela. Pior banoff que já comi. Veio toda derretida e com banana passada. Não recomendo. Ok. Quer dizer que não é só a minha. Não é um... Um dia que a fruteira estava com bananas passadas. Murilo, uma estrela. Decepção. Massa mole. Banana ruim. E doce de leite de péssima qualidade. Eu não achei o doce de leite de péssima qualidade. Mas... O conjunto não tá incrível, sabe? Realmente me decepcionou. Mário, uma estrela. Sou apaixonado por banoff, mas essa realmente é uma farsa. Não compensa comprar. É, realmente assim... Eu também me decepcionei muito. E olha que eu vou falar. Que de todas as banoffs que eu já provei, teve duas. Eu, tipo, não amei. E essa, sem dúvida nenhuma, tá pior do que essas duas, sabe? Então, realmente, por uma das primeiras vezes neste canal, eu realmente avaliaria sim como a pior banoff do aplicativo. E essa como a melhor. Com certeza absoluta. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag banana. Que eu vou deixar o coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.